Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos falar de um importantíssimo componente na eletrônica que é o capacitor variável. Vamos mostrar os tipos de capacitores variáveis, as aplicações e como fazer testes neles, ok? Então, vamos lá. O que que é um capacitor variável? Bom, o nome já diz. É um capacitor que varia a sua capacitância entre uma determinada faixa. E quais são as aplicações que eu tenho para um capacitor variável? Por que que ele não é fixo? Geralmente, onde eu preciso fazer ajuste da capacitância e esse tipo de ajuste normalmente é feito em circuitos de sintonia. Então, onde eu tenho um tanque LC, um tanque ressonante, por exemplo, num radioreceptor, eu uso um capacitor variável para fazer a sintonia das estações. Eu vou alterar a capacitância desse capacitor e, com isso, mudar a frequência de ressonância daquele meu tanque LC e vou conseguir fazer sintonias nas diversas rádios daquela faixa. Então, essa seria a aplicação principal do capacitor variável, embora até existam outras, ok? E quais são os tipos mais comuns de capacitor variável? Você vê, hoje em dia, poucos capacitores variáveis em uso, até porque há até outras formas de fazer sintonias em circuitos do tipo tanque LC, circuitos sintonizados. Hoje em dia, você pode usar técnicas que envolvem, por exemplo, diodos que alteram a capacitância, chamados diodos varicap, entre outras formas de você variar essa capacitância de uma forma controlada por tensão, por exemplo. Aqui não. Uma forma mais simples é usando diretamente a variação da própria capacitância do componente. Então, um capacitor variável muito comum que você vê por aí é esse tipo aqui, né? É um tipo de modelo plástico, ele tem vários terminais e um eixo. Ao rodar o eixo, eu altero a capacitância dele. O valor das capacitâncias desses componentes são bem baixos, são da ordem de picofarads, ok? Até porque pra fazer sintonia de frequência de rádio, mesmo sendo, por exemplo, um rádio de ondas médias, lá na faixa de AM, eu vou precisar de capacitância baixa, sempre da ordem de algumas dezenas ou centenas até de picofarads, ok? Então, é a forma que você vai trabalhar com esse componente. Esses outros modelos aqui, muito usados em antigos rádios à válvula, utilizam aqui também um eixo que vai variar essas placas em relação às outras e, com isso, alterar a sua capacitância. Esses modelos eram usados em antigos rádios AM e um das curtas. Então, ele tem aqui duas seções, cada seção corresponde a um capacitor variável. Isso aqui é um capacitor variável duplo. O eixo altera os dois capacitores e temos aqui as duas saídas. Em relação ao que? A carcaça. Então, esse modelo aqui é conhecido, com essa parte aqui que move, é conhecido como rotor e essa parte fixa, conhecido como estator, mais ou menos a mesma terminologia que a gente usa em motores, né? O rotor gira, o estator fica parado, digamos assim, a capacidade medida entre o estator e o rotor e a posição das placas em relação umas às outras, ok? O dielétrico aqui, qual é o dielétrico que eu tenho aqui? É o ar. As placas se movimentam com a distância de uma para outra e o de elétrico isolante dessas placas é o próprio ar. Isso é muito comum nesse tipo de de componente. Há também componentes, por exemplo, com três seções. Esses aqui são, digamos, capacitores que podem ser usados até com rádios multibandas que utilizam, por exemplo, AM, ondas curtas e até mesmo FM, dependendo das capacitâncias. Em FM, eu vou usar capacitâncias mais baixas. Somente avisando o pessoal que a PCB Way já começou o quarto concurso de projetos. Vale a pena a participação. As áreas são IoT, robótica e tema livre. Todos os projetos aprovados vão ganhar um SP32 de brinde. E os prêmios são ótimos. Prêmio em dinheiro e equipamentos para primeiro, segundo, terceiro lugar, desenho mais popular também. E a participação ganha um SP32. A banca julgadora é de altíssimo gabarito. Não deixem de se inscrever, eu vou deixar o link na inscrição aqui embaixo. Voltando pro nosso vídeo. Normalmente da ordem de alguns picofarads até algumas dezenas de picofarads. Em AM eh eu vou usar as capacitâncias maiores, como eu já falei, mas sem sair desse range. Há um desse também metal, metalizado, né? Com só com duas seções aqui, um eixo um pouco mais prolongado e menorzinho, já pra rádios mais modernos. Há modelos, por exemplo, quádruplos, com várias seções e vários terminais que eu vou usar pra AM e FM. Pra identificar qual é o AM e o FM, normalmente, a gente verifica o seguinte, a gente faz a medida de capacitância e a que tiver, o conjunto que tiver a menor capacitância, normalmente, é usado no FM, OK? E o que tiver a maior capacitância, normalmente, AM. Os os maiores, eh digamos, capacitores variáveis, os que tem mais quantidade de placas, geralmente atendem também, além de serem duplos ou quádruplos, eles atendem também as faixas de ondas curtas, em alguns casos, e AM que precisam de capacitâncias maiores, por isso eles são um pouco maiores. Há capacitores somente pra FM, que são pequenos, são pequenos, com baixa capacitância, podem ser usados somente pra FM e as capacitâncias são pequenas, como eu já comentei. Sempre girando aqui o eixo pra variar a sua capacitância. Há também os modelos chamados trímeres, que são capacitores variáveis eh de uso fixo, né? Não tem um eixo pra fora do equipamento. Eles são ajustes feitos internamente no equipamento, como se fosse um 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 trimpote, que seria um resistor variável fixo, né? Fixo que eu digo, eh digamos, para ajuste e um único ajuste, né? Depois normalmente você lacra ou talvez um reajuste, mas não para estar com o seu eixo externo ao equipamento. O trímer da mesma forma, só que ele varia a capacitância. Esses aqui são muito comuns hoje em dia, esses coloridinhos aqui, eles têm dois terminais e as capacitâncias podem variar. Esse modelo colorido aqui tem até uma tabela que varia conforme a cor. Eu vou mostrar aí pra vocês uma tabelinha. Então, por exemplo, o vermelho tem uma determinada capacitância máxima, ele vai indicar qual é a capacitância máxima, né? O esse outro lilás aqui, o rosa, tem uma outra capacitância, o verde tem uma outra capacitância, são várias cores que você identifica qual é a capacitância máxima por ali, porque você pode precisar um range maior. geralmente começa em dois PF e vai até cento e poucos PF esses trímeres assim, ok? Tem esse outro trímer aqui também com parafusinho, tá? Normalmente são duas placas também, pode ter um dielétrico de ar ou pode ser um um dielétrico com uma mica isolante, tá? Entre uma placa e outra, tá? São trímeres também de pequena capacitância pra ajustes rápidos. Alguns trímeres mais antigos, como esse de parafuso, normalmente da faixa de vinte a trinta PFs e ou desse tipo aqui um pouquinho mais parrudo. Também a mesma coisa, esse aqui podendo até um pouco mais quarenta ou cinquenta PF. Lembrando que quando eu afasto mais a placa, aqui também olha, tem um parafuso móvel e tem duas lâminas aqui, a de baixo e a de cima. Então ele vai variar nessas duas formas. Assim como esse aqui, quando eu fecho totalmente as placas, assim, eu tenho a maior capacitância e quando eu afasto as placas aqui, eu tenho a menor capacitância, que eu posso variar aqui da menor capacitância até a maior capacitância. A gente vai mostrar isso aqui no instrumento, OK? Bom, vamos testar aqui, eu vou colocar aqui em capacitância, aqui a minha ponte LCR e vamos botar uma frequência um pouquinho mais alta de teste, já que eu vou trabalhar com capacitâncias baixas, tá? Então, vamos lá. Vamos testar esse grande aqui de três sessões, eu vou conectar uma única sessão. Então, eu vou pegar o ponto comum dele, que é a própria carcaça e esse fio tá ligado nessa primeira sessão aqui, tá? Vou testar uma sessão. Inclusive, você pode botar sessões em paralelas pra aumentar a capacitância. Vou fazer um teste aqui, vamos ver quanto é que ele marca. Vou botar ele aqui pra gente poder visualizar. Muito bem, vamos virar de tudo pra cá. Seria ele todo aberto pra lá, capacidância mínima, né? Ele tá mostrando quatorze picofarads, OK? Lembrando que pra medir essas capacitâncias muito baixas, eu recomendo um capacímetro ou uma ponte LCR, tá? multímetros com escalas de capacitância dificilmente vão ler esses valores muito baixos. Alguns podem até ler, mas são os poucos os que leem, tá? Agora, eu vou aumentando aqui, ou seja, eu vou voltando esse conjunto de placas e a gente vai vendo aqui a capacitância aumentando. 70, 80, 90, 100 PF, 120, 125, 172, 232, 288, vamos até o fim aqui pra ver quanto é que ele dá. 425. Olha, só uma sessão dele varia de quatorze picofarads a quatrocentos e vinte e cinco picofarads. É um range bastante amplo, né? Eu posso fazer sintonias aí com uma variação bem grande de capacitância. E da mesma forma, eu poderia fazer o mesmo teste nas outras sessões. Defeitos comuns que você encontra. Capacitores desse tipo dificilmente estão abertos, tá? Então, o problema que pode acontecer nesse tipo de capacitor que tem placas são as placas encostarem, elas entortarem, encostarem uma na outra, fazendo um curto e alterando a capacitância. Isso precisa ser consertado. Então, você precisa tentar desempenar essas placas pra que elas corram livremente uma das outras aqui, e não encoste uma nas outras. Outro problema muito comum é a sujeira. Sujeira acumulada aqui, alterando de elétrico. Eu teria que fazer uma limpeza, sujeira nesses trimmers aqui embaixo de ajuste. Ele tem alguns trimmers que fazem um ajuste fino, dá capacitância também na saída. Então, precisa limpar os trimmers, verificar o estado da mica ali e limpar entre as placas e caso estejam encostando uma nas outras, que levou uma pancada, alguma coisa assim, precisa desempenar a placa pra desencostar. Esses são os problemas mais típicos e podem acontecer também nesses modelos de plástico, tá? Só que aqui é muito mais difícil fazer o reparo. Muito mais delicado. Aqui tem várias folhas isolantes e as placas. Alguns são são rebitados, rebitados não é possível, fica muito difícil você trabalhar nele, e alguns são parafusados. Esses aqui tem quatro porquinhas, daria pra desmontar e tentar verificar o problema. Tá? O problema mais comum, como eu já disse, curto entre as placas. Como você verifica isso? Com multímetro. Você pode medir entre os pontos deles e verificar se é algum curto. Se houver, ele não pode ser utilizado, precisa ser reparado ou precisa ser substituído. Se estiver aberto, significa que ele, teoricamente, está bom, se os contatos estiverem aderindo bem. Esse tipo de capacitor aqui, que tem vários terminais, a gente pode verificar o seguinte. Tem uma seção aqui com três terminais, tem uma outra seção aqui com três terminais. O terminal do meio é o comum, é o equivalente à carcaça. Você vai medir a capacitância do meio para uma das pontas e do meio para a outra ponta. Vão ser dois conjuntos de capacitores aí, e cada um vai variar de uma forma diferente. Pode ter um range diferente, uma faixa diferente, justamente para atuar em algumas situações. Aqui, normalmente, você vai ligar a saída da bobina. Por exemplo, num rádio, você vai ter a parte do oscilador local aqui, num desses pinos, em relação ao meio, e a outra ponta da bobina de antena. Normalmente, é assim a conexão que é feita nos rádios. Da mesma forma, a outra seção pode ser a seção de FM. Como é que eu sei qual é a de AM e a de FM? A de FM, normalmente, vai ser aquela que tem a menor capacitância. Menor capacitância máxima. As de AM vão ter capacitâncias maiores. Se tiver uma das curtas, vai ter uma que vai ter uma capacitância intermediária. Você não necessariamente precisa usar todos os pinos. Você pode usar, por exemplo, um único capacitor variável daqui do meio para uma ponta, ou dois, no caso de uma sintonia de oscilador e bobina de antena. Vai usar o meio e uma ponta, o meio e a outra ponta. Para AM ou para FM, a mesma coisa. É assim que é verificado ele. Vamos conectar esse daqui para medir a capacitância desse pequenininho aqui. Então, vou botar aqui o ponto comum aqui no meio. E vamos pegar uma ponta. Vamos ver a capacitância que ele mostra. 95 PF, deixa eu ver se já está no fim. Está no fim aqui. Vamos até uma ponta mínima. 16 PF, 16 picofarads até... Opa, estava em auto-shut-off aqui. Vamos de novo aqui, capacitor. Frequência, ok. Vamos até a outra ponta. Até 108 PF, mais ou menos, né? 108 PF. E mínimo de 16 PF. Isso nessa extremidade aqui. Agora, na outra extremidade. 9 PF até 32 PF. Algo me diz que essa sessão aqui é a sessão de FM. Vamos dar uma olhada do outro lado para ver se tem capacitâncias maiores. Muitas vezes não são tão maiores assim, mas elas já começam de um valor maior. Essa aqui é maior, assim, ó. 136 na máxima. E 14 na mínima. E aqui para o lado. 13 na mínima. 14 também. Até 142. Algo me diz que essa daqui é de AM. Então, isso aqui deve ser um capacitor variável de um rádio AM e FM. Onde eu identifiquei qual é a sessão AM e qual é a sessão FM. E se ele está funcionando ou não. Através do capacímetro aqui da ponte. Tem quatro parafusinhos aqui. São trímeres internos. Para ajuste fino. De alguma das sessões. Às vezes você precisa retocar ali. Mas não é recomendável mexer quando ele é novo. Tem dois buracos aqui com rosca laterais. Que são para fixação dele por parafuso. E o eixo central que pode ser estendido. Normalmente pode ficar aqui com uma extensão para botar um nobe. Ok? Os outros funcionariam da mesma forma. Esse daqui é um modelo quádruplo. Esse modelo quádruplo aqui ele atenderia a questão de AM, FM e ondas curtas. São várias sessões aqui. Para mexer. E o que mais? E basicamente esses são os modelos mais comuns. Tá pessoal? Agora você pode encontrar até com outras aparências. Principalmente trímer. Trímer às vezes tem umas aparências aí que não são muito comuns dependendo do fabricante. Essas que eu mostrei aqui são as mais comuns digamos que existem por aí. Esses modelos são difíceis de encontrar hoje em dia. Para serem fabricados. Mas são ótimos para trabalhar fazer rádios aí nas faixas de AM e ondas curtas. Mesmo que não sejam valvulados. Ok? Eles podem ser usados em rádios transitorizados sem problemas. Quando você vai usar algum tipo de equipamento que usa alta tensão no capacitor. Por exemplo, amplificadores lineares de potência de radiofrequência. Você pode precisar normalmente de um capacitor desse tipo, mais parrudo. Aquele pequenininho não vai suportar alta tensão. Ou para tensões muito elevadas existem também os capacitores a vácuo. Um capacitor variável a vácuo. Que permite utilizar tensões da ordem de vários quilovolts. Vou mostrar uma imagem dele aí para vocês conhecerem. Eu não tenho nenhum aqui fisicamente. Mas são utilizados geralmente nessa parte de transmissores valvulados. Ou com saída valvulada com alta tensão em circuitos de sintonia. Não necessariamente a sintonia da transmissão. Mas às vezes uma sintonia de tanque de saída. Ou de alguma sessão de casamento. De saída da antena e tudo mais. Que pode trabalhar com tensões muito elevadas. E eles vão trabalhar ali com folga. Porque tem essa capacidade ampliada de isolamento do dielétrico. Por serem a vácuo. Ok? Bom, isso é o que eu tinha que colocar aqui para vocês. Sobre capacitores variáveis. Um componente que a gente ainda não tinha falado aqui no canal. Em outras oportunidades a gente pode falar mais especificamente. Dos semicondutores e outras formas de variar a capacitância. Como por exemplo no diodo Varicap. Ok? E espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostarem não deixem de clicar no like. Se inscrever no canal e marcar o sininho para receber notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.